Nosso assunto agora são os direitos dos povos indígenas. O Ministério da Justiça do governo Temer determinou a criação de um grupo que pode interferir diretamente na tramitação de pelo menos 600 procedimentos de demarcação de terras indígenas. Dados recentes indicam cerca de 1.100 terras indígenas no país. Isso significa que mais da metade delas pode ser afetada pela portaria. O repórter João Miag conversou com lideranças indígenas do Xingu, no Mato Grosso, que apontam interesses de ruralistas nessa decisão. Acompanhe. Indígenas brasileiros estão preocupados com a portaria 80-2017 do Ministério da Justiça, que em tese deve auxiliar o ministro nas questões de demarcação de terras. Mas segundo esses caciques e lideranças do Xingu, no Mato Grosso, na verdade a portaria vai dificultar e pode até mesmo reverter demarcações. Por isso, são contra a medida. A gente está muito preocupado que o portaria que fala assim vai diminuir a terra do indígena. Levar para nós é muito difícil, muito preocupado. A portaria 80 cria um GTE, grupo técnico especializado para auxiliar o ministro da Justiça nas demarcações. Mas para o antropólogo Rinaldo Arruda, que trabalha com a questão indígena há mais de 35 anos, o governo Temer não tem política indigenista. Pelo contrário, tem uma política anti-indígena. Mais uma forma que esse governo tem mostrado é de melar, de fato, as práticas já consagradas, tanto no direito como na administração pública, de reconhecimento de territórios indígenas. Você criar um grupo para examinar o que foi, você começa a, de uma certa forma, deslegitimar todo esse processo aí e que não é um processo unilateral, não foi construído unilateralmente. A medida do governo Temer ameaça mais de 600 processos demarcatórios. Um dos temores é que esse GTE atenda aos interesses políticos e do agronegócio, e não às necessidades indígenas. Eu não vejo nem uma clareza, nem uma coerência nas restrições do governo. O que transparece claramente são acordos conjunturais, principalmente com os ruralistas. É isso que parece que está determinando as ações do governo nesse campo. Megaron Caiapó, Afu Cacaco Yukuro e Uetag Suya dizem que a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, tinha grande importância para os interesses indígenas, como o de marcar terras, trabalhar com saúde e educação. Mas ao longo dos anos, vem perdendo relevância. Para eles, a união do governo Temer com a bancada ruralista fragilizou ainda mais a FUNAI. Desde que tira o trabalho da FUNAI, vem enfraquecendo o FUNAI. Saúde, educação, agora querem tirar a demarcação. E o que a FUNAI vai fazer? A FUNAI é muito importante porque ela é a face do governo brasileiro que defende, ou deveria fazê-lo, as normas constitucionais referentes aos povos indígenas no Brasil. Os indígenas dizem que querem viver em paz, sem conflito e lutam para preservar a cultura dos povos indígenas. E lamentam que muitos brasileiros não entendam a importância da terra para os índios. Para a gente plantar, para a gente plantar nosso alimento. Além de, a terra é importante para nós, porque nossa família, nossos avôs estão enterrados na terra. Nós precisamos de apoio, de governo que tem confiança, tem respeito, de cuidar da nossa área. Nós precisamos, tem que ter, tem gente que cuidar da nossa área. A FUNAI